Aviu, olha o Gary, olha o Gary Gente, um lagartão ali, olha lá gente, olha ele se mexendo Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é um vídeo de faxina Acabamos de sair da segunda casa Estamos indo pra terceira casa O Richard tá ali esperando a gente sair aqui com o carro E o Bede já está saindo com o carro Porque nós vamos pra terceira casa Eu não gravei essas duas primeiras Porque nós já temos vídeos dela aqui no canal Então nessa terceira eu vou gravar pra vocês Porque o vídeo lá é novo Gente, o Richard me trancou aqui Bora correr pra embora Oh, well, it's not that easy Waking up in this place all alone Staying out night and day on the phone I need me to be whole again Gente, aqui nós estamos na terceira casa E olha o Gary Agora vamos ver a reação da Hayara Conhecendo o Gary Cache o ovo Abre o ovo, é o Gary Olha o Gary Passa a mão no Gary Passa a mão no Gary, filha Esse é o Gary Esse é o Gary, gente Não é praia Não é praia, filha É piscina Aí, gente, tem a piscina lá fora A área de lazer lá Deixar os ventiladores ligados Aí aqui é a casa E nós vamos limpar essa casinha E vocês vão ver Aqui são os quartos, banheiros O Gary sempre olhando as pessoas comerem Aí aqui, ó Desse lado tem um lago E ali é a piscina O quê? Tem a casinha na árvore? Isso, ele falou que tem a casinha na árvore, ó Vamos ver lá Aqui, ó Não é na árvore, né? Tem a casinha na frente da árvore, ó Mas é dele? Sim Ah, sim, é verdade, ó Uma casinha na árvore, ó Que legal É bem típico de filme mesmo, né? Aí aqui, ó Tem os negócios aqui, ó Pro pessoal ir no lago Porque pode, viu, gente? Pode ir nesse lago Esse lago é deles Agora nós vamos lá Pra poder Mandar ver a limpeza Gostou da casa, filha? Quer morar aqui? Quer? Vamos lá Que a gente vai limpar lá Gostou da casa, filha? Gostou da casa, filha? Gostou da casa, filha? E aí 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 E aí